Se você já tem conta no PicPay mais cartão de crédito, provavelmente você já recebeu a mensagem informando como fazer para conseguir o aumento de limite no tão sonhado PicPay Card. E se você já tem conta no PicPay e apenas o cartão na função débito, vou compartilhar com vocês essa mensagem, porque isso pode te ajudar bastante a estar conseguindo o seu primeiro limite no cartão, tá bom? Então fique ligado e me conta aqui abaixo se você também recebeu as dicas de recomendações do PicPay, te informando como ter o aumento de limite através dessas estratégias. Lembrando que seu comentário é muito importante para a gente. Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Severo CX. Galera, e hoje vamos falar a respeito do PicPay Card, né? O PicPay que está enviando notificações para vários clientes com estratégias de como fazer para estar aumentando o limite do cartão com o passo a passo que eles informam, tá bom? E vou compartilhar tudo isso e muito mais com vocês. Mas antes, já quero falar que aqui na descrição do vídeo vai ter o link de várias contas digitais, mais cartão de crédito que estão com boa aprovação atualmente, ok? Vou deixar também na descrição o link com o código de indicação para abertura de conta mais cartão de crédito do Banco Inter. Então corre e aproveita porque essa promoção de que ganha do Banco Inter vai até o dia 30 de junho e depois não tem mais código disponível para indicar, tá bom galera? Então corre lá assim que terminar o vídeo e aproveite. Vou deixar também na descrição desse vídeo o link do nosso grupo de WhatsApp para você participar e interagir conosco, tá? Lá você vai tirar suas dúvidas com nossos colegas a respeito de cartões de crédito, aumento de limite, contas digitais e também você pode compartilhar sua experiência aí com vários bancos que você tem e também os seus limites e etc, ok? E vem comigo para esse vídeo. Bom galera, a mensagem que o PicPay está informando é a seguinte, vou compartilhar com vocês aqui. Primeiramente eu vou clicar aqui na opção notificações, nesse sininho aí abaixo, né? Ali já do lado direito, né? Tem quatro notificações. E aqui galera, eu vou procurar a notificação enviada pelo PicPay, tá? Que foi a seguinte. E aqui na mensagem ele informa, aumente suas chances de ter mais limite no cartão de crédito PicPay. Quer ter mais poder de compra na modalidade crédito com seu PicPay Card? Então se liga nestas dicas que separamos para você. Aqui galera, a primeira opção diz o seguinte, pague suas próximas duas faturas em dia, tá? Fica ligado aí galera, essa é a dica principal, tá? Pagar as suas próximas duas faturas em dia. Segunda dica, use acima de 50% do valor do seu limite de crédito. E aqui pessoal, uma terceira dica, cuide da sua saúde financeira e mantenha suas contas em dia, tá? Então toda vez que os bancos aí vão dar o aumento de limite, eles fazem sempre uma consulta interna. Para saber como é que anda aí a saúde financeira do cliente, né? Fazendo isso, né? Mantendo suas contas em dias, utilizando 50% do limite do seu PicPay Card. E pagando suas próximas duas faturas em dias, com certeza vai vir esse aumento de limite no seu PicPay Card, tá galera? Lembrando que essa dica aí, você pode utilizar também, você quem ainda não tem a função crédito do Card no PicPay. Você pode fazer suas compras, né? Utilizando a função débito, fazendo recado de celular, pagando boletos e muito mais, né? Inclusive aqui abaixo ele fala o seguinte, concentre seus gastos no PicPay e aproveite melhor o seu limite de crédito, olha aí. Então se você tiver aquele salário para receber mensal, né? Algum Pix, concentre tudo aí nesse período na sua conta PicPay para estar ajudando não apenas no aumento de limite, mas também na liberação da função crédito do cartão, tá bom galera? E aqui abaixo tem uns banners, né? Que ele dá algumas dicas para você estar fazendo movimentações na conta e estar conseguindo esse aumento de limite, tá? Aqui ele fala, fazer Pix com cartão de crédito, né? Ajuda muito, pagar contas e boletos na carteira digital PicPay, fazer transferências entre pessoas, né? Que também pode estar te ajudando a conseguir o crédito. Comprar no PicPay Store, né? Também te ajuda bastante a mostrar que você tem poder de compra, né galera? Que você tem como pagar suas contas e toda essa movimentação concentrada no PicPay, sem dúvidas, vai estar te ajudando a conseguir o aumento de limite de forma mais rápida, tá? Então se você seguir todo o passo a passo que a mensagem informa, com certeza você terá o seu aumento de limite aí mais rápido possível, tá bom? E agora me conta aqui abaixo, você também recebeu essa mensagem no aplicativo da PicPay informando essas dicas do aumento de limite? Você já tem o cartão PicPay na função crédito? Comenta aqui abaixo, tá bom? Lembrando que o seu comentário é muito importante para a nossa comunidade e aproveita aí para deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder as próximas novidades. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Can't move on till I let go Can't move on till I let go E aí